O que é que passou? Tá bom? Tá bom? Tá, tá, tá bom. Tá bom, preci. Essa, essa é a casa de minha mãe. Isso aí não é casa, mulher. É quem, então? Isso é uma geladeira. Meu sabiá, aqui morria duro. Finalmente na minha terra. Nós vamos morrer tudo de frio aqui. A neve não mata ninguém, bolidoro. Vamos entrar, vamos entrar, hein? Sim. Bariloche. Bariloche. De mi vida Donde la nieve perdura Trayendo siempre alegría Tierra de amor y ternura Bariloche, Bariloche Tierra que me vio nacer Aunque por el mundo vaya A tu pago e devolve Bariloche, Bariloche Tierra que me vio nacer Aunque por el mundo vaya A tu pago e devolve ¡Nora! Mamá, mamá querida Me parece un sueño Pero es realidad No llores, mamá Este es el día más feliz de mi vida Hijo querido Mamá Mamá Cuánto tiempo lejos de vos, hijita Yo aquí sola Sola Y mi hermano Augusto ¿No vive más aquí? Sí Pero dedica todo su tiempo A los deportes y a los esquíes ¿De qué otro vagabundo que no sé, Luis? ¿Él comprende castellano? Un poquito Lo único que pude enseñarle Durante el viaje de avión Qué lástima, mamá Hubiera deseado tanto regresar antes Pero no podía No te preocupes Todos tenemos problemas Pero me gustaría que esta felicidad No fuera pasajera Esta felicidad no será pasajera, mamá Entonces vienen a quedarse Ah, sei lá Escuta Si es que acabar con esta novela Pelo amor de Dios Yo to morrendo de fome, gente Ay, pobrecito Tiene hambre Voy a prepararles un té bien caliente Un momento ¿Gosta, mi mamá? Yo gosto de su mamá Pero yo gosto de comer también Yo to con fome Esto aquí es una maravilla Pero no hay tatu que aguente No hay nada mejor que cambiar de aire Y ahora usted va a esquiar Yo no, que me caigo todo en la nieve Uy 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 ¿Pero qué hace, Polidoro? Porcaía Opa Uy 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 Ahora usted va a por esquí Deja que se supongo No va a botar nada O dona Vê o meu dinero que eu quero voltar para mi terra Ah, después falamos deste negocio Opa, cipriano Uy 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 Ya está listo Uy Uy Agora você vai saber que pobre é isso! Vamos cair! Segura! Segura! Ai! Ai, minha perna! Ai, minha perna! Eu tenho apenas duas, você vai romper todas! Ai, minha perna! Ai! Ai, minha perna! É isso aí! Não, vai! Colidoro! Você tem que comer menos! Agora, agora! Vai, agora! Vai, vai! Eu não posso! Eu não posso mais! É um campeão você! O que é que passou? O que é que passou? O que é que passou? Vamos! Tá bom? Tá bom? Tá, tá, tá bom! Muito calvoiando! Bravo, bravo, polidoro! Vai, vai uma vez mais, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Me agarra! Me agarra que tu me voas! Vai, vai! Vai! Oh! Ai, 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 ai! Arriba, arriba campeão! Arriba! Arriba! Vai, vai! Isso aí! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! 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 Perdoa o abrigo! Vai para lá! Você vai dar uma trombada com o chão, por quê? Eu vou pegar a minha casa! Estou me caindo! Estou me saindo! É de manhã Vou trabalhar